Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje está muito legal, você não pode perder. Então já vai deixando aquele like, se vai se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe aí com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom galera? Beijo para vocês, vamos ao vídeo! Tchau! Imagina, olha, vou descontar viu, eu tenho cada tipo de aluno que vocês nem imaginam, tem aquele aluno bagunceiro, sabe? Aquele aluno que meu Deus do céu, que aí tira, deixa a gente de cabelo branco menina, de cabelo branco, você nem imagina o que é isso, cabelo branco. Vou mostrar ele para vocês. Ah, que saco meu, eu detesto vir para a escola, eu tenho que ficar estudando, essa professora é mó chata. É, saiu da sal, ó, que eu tenho um monte de bolinha de papel, vou pegar essas meninas chatas, ó aquela ali ó. Mas agora vai ser nessa. Ó, agora em você, ó. Ah, agora eu vou pegar aquela menina. Fica falando, se você falar para o professor, eu vou brigar com você. Você vai ver, eu vou fazer uma bem grandona agora, peraí. Eita, olha para o Favinho. Arthur, o que você está fazendo? Eu, Bru, não estou fazendo nada não, estou aqui estudando, Bru. E por que as meninas estão reclamando, estão jogando bolinha de papel nelas, Arthur? Ah, Bru, essas meninas é mó mentirosa, Bru, não estão fazendo nada, olha a minha lição aqui, ó. Tudo prontinho, a minha lição aqui, Bru. Essas meninas é mó mentirosa, só fica, tudo é o Arthur, o Arthur é isso, o Arthur é aquilo. Mentira, o Arthur não faz nada, Bru. Ah, estou de saco cheio dessas menininhas aí. Gente, está escurinha, eu não posso nem estar aqui quietinho. Ai, vocês viram? Esse menino é demais, ele me deixa de cabelo branco. Ai, tem aquelas meninas, Patricinha, sabe? Que você acha popular, quer ficar no celular toda hora. Vou mostrar também ela para vocês, olha aí, só olhem. Nossa, que babado. Ai, eu tenho que mandar para minhas amigas. Jennifer, presta atenção na aula, solta esse celular. Oi, Bru. Ai, Bru, calma, cinco minutinhos, eu preciso mandar só um recadinho para minha amiga, rapidinho, tá? Tá bom, Jennifer, mas você conversa com seus amigos depois, agora é a hora da aula. Ai, Bru, tá bom, eu vou fazer a lição. Deixa eu só falar, dar tchau para ela pelo menos, rapidinho, tá? Tchau, amiga, porque minha professora está aqui enchendo o saco para não fazer a lição. Pronto, professora. Você tem que dar cinco minutinhos para a gente, para a gente conversar antes da aula. Você só quer fazer a lição, lição, pro... Tá bom, pode falar. Ah, mas eu tenho uma aqui, ela ganhou meu coração. Aquela é estudiosa demais, é a nerd, a famosa nerd. Aquela ali, eu nem preciso mandar fazer a lição, que faz tudo, tudo direitinho. Até o que eu nem mandei ela fazer, ela já está fazendo. Vou te mostrar, pera aí, vou mostrar para vocês. Oi, professora. Tô estudando bastante, Bru. A aula da semana passada inteira, tô revisando tudo. Eu pensava que deu um monte tão bem, mas eu já tô revisando tudo para a prova, Bru. Parabéns, Antônia, continua assim. Você é a minha alunizinha, a aluna do meu coração, Antônia. Obrigado, Bru. É que eu adoro estudar, sabe? Eu quero ser médica quando eu crescer, sabe, professora? Por isso que eu estudo tanto desse jeito assim. Por isso que eu sou nerd. Isso mesmo, Antônia. Continua assim, você vai ter um belo futuro lá na frente. Você vai ser uma boa médica, viu? Vou ter mesmo, Bru, um ótimo futuro. Por isso que a gente tem que estudar bastante, né, Bru? Minha mãe adora ver minhas notas tudo azul no meu boletim. Tudo nota A, Bru. Ela adora. Mas eu também tenho aqueles alunos, aquele que vem para a escola só para dormir. Ai, já pensou? Vai dormir tarde? Ai, quer vir para a escola para dormir. Fazer o que na escola dormir? Na escola é para estudar, né? O companheirismo ao longo do processo, pois ainda que seja você a dar suporte direito e determinado... Ei, menina, acorda. Oxi, aqui não é lugar de dormir não. Vai dormir na tua casa. Ô, professora, eu estou acordado. Eu estou acordado, professora. Pode falar, professora. Eu estou acordado. É que hoje eu vou dormir muito tarde, sabe? Pode acordar. Acorda. Não quero saber se você vai dormir tarde, não. Acorda. Eu estou um pouco com sono, professora. Mas fala aí que eu vou escrever tudinho de novo. Fala aí, professora. Também eu tenho aquela, sabe? Que não para dentro da sala de aula, que vai no banheiro toda hora. Eu não sei que tal de xixi é esse, que é xixi aqui, xixi ali. Toda hora quer fazer xixi. Espera aí, vou mostrar um pouquinho. Vê se você se identifica também, igual essa menina. Professora, professora. Oi, Ana. Posso ir no banheiro? É rapidinho. Pode ir no banheiro, mas não demore, viu? Ai, eu quero fazer xixi. Professora, professora. Oi, Ana. Posso ir no banheiro mais uma vez? Mas de novo no banheiro? É rapidinho, professora. Eu não vou demorar. Professora. Posso ir no banheiro de novo? De novo, Ana? A última vez você vai no banheiro? Pode ir, mas é a última vez, tá? A última. Pode ir. Só mais uma vez, é a última. E pra finalizar, no meio de tantos outros alunos que tem ainda pra falar, eu vou falar da última aluna. Aquela, sabe? Sabe aquela que não traz nada pra escola? Aquela que pede tudo emprestado. Que não traz borracha, não traz lápis, não traz caneta. Não traz nada. Não sei o que vai fazer na escola. Se não traz nada... Sabe aquela aluna que pede tudo emprestado? Olha aí, só um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. Essa daí, ó. Professora, me empresta uma caneta vermelha? Eu esqueci a minha. Pode, pode pegar. Pega aí no potinho. Posso pegar? Professora, você me empresta um marcador de texto? Eu esqueci o meu. Pode pegar, Maria. Pega aí no potinho. Professora, você tem um corretivo? Ai, que deixei na minha bolsa, na outra bolsa. Eu troquei de bolsa e esqueci de trazer, professora. Você me empresta? Mas isso também. Você não trouxe, não? Pode pegar aí no potinho. O que vai, professora? Ai, professora, a minha caneta estourou. Você me pode emprestar outra caneta azul, professora? Ah, não. Vou ter que uma conversinha com a sua mãe. Você não traz nada pra escola? Até caneta, que é o principal, uma caneta azul. Você não traz? É brincadeira, viu? Ai, professora. Pera de ser chata. Só uma caneta. É, pois é. Esses são os tipos de aluno que eu tenho nessa escola. É cada um. Olha, que me deixa doidinha, doidinha. Mas e aí? Vocês gostaram do vídeo? Então deixa muito like. Se esse vídeo chegar a 20 mil likes, eu vou fazer a parte 2 com outros tipos de aluno. Vou mostrar outros alunos pra você que eu tenho nessa sala de aula. Olha, é cada aluno que você fica doidinha. Então deixa aí muito like. Se inscreva aqui no canal, ó. Que tá bem legal esse canal. Compartilha aí com seus amiguinhos. Fala que tem um canal, um canal bem legal pra eles ver. Pra eles assistirem também, viu? Então aí, deixa bastante like. Que eu vou trazer os próximos alunos pra vocês. Tchau, galerinha. Fica com Deus, viu? Que eu vou descansar, porque amanhã é outro dia. Amanhã é dia de prova naquela escola. E só Deus pra me ajudar naquela escola.